Desde a identificação do primeiro foco de Greening no Brasil em 2004, o Fundecitrus vem se dedicando a estudar a doença, do comportamento do inseto vetor até os níveis de severidade dos sintomas, passando por pesquisas sobre brotação, monitoramento e controle do psilídeo de aforina citre e soluções mais sustentáveis. Como biotecnologia e controle biológico, além de trabalhos sobre tecnologia de aplicação. Hoje, é possível controlar a população de psilídeo com até 70% menos água do que há 10 anos. E principalmente, o Fundecitrus, com ampla rede de parcerias de pesquisa, vem capitaneando projetos e desenvolvendo e entregando, com validade científica, tecnologias que ajudam o citricultor a conter a incidência do Greening. Nessa lista, entram o alerta fitossanitário e as ações externas. Dois cases mundialmente reconhecidos. O cinturão citrícola de São Paulo, em Triângulo e Sudoeste Mineiro, é o único no mundo a produzir em larga escala, mesmo com a presença do Greening. Enquanto não existe a cura para a doença, a prevenção é o melhor remédio. Atualmente, a única resistência possível é a resistência do citricultor. Esse sujeito insistente e corajoso, que não esmorece diante dos desafios. E o desafio de hoje não pode ser deixado para amanhã. O setor precisa estar unido e atuar com rigor contra o Greening, cada um fazendo a sua parte. O consumo de citros in natura e de suco de laranja tem sido recomendados como um aliado para o fortalecimento do sistema imunológico. Com a demanda do mercado internacional cada vez maior por suco fresco, a qualidade da fruta é fundamental. Portanto, controlar o Greening é uma questão decisiva para a citricultura paulista e mineira. Afinal, aqui na nossa região, a citricultura gera e distribui riqueza, oportunidades de empregos em todos os estratos sociais, prosperidade e qualidade de vida para diversas comunidades, arrecadação de impostos para mais de 350 municípios e muita, 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 muita vitamina C para nós brasileiros e para tantos outros países.